Música Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o jogo do poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do jogo do poder, que tem hoje o enorme prazer de receber o prefeito eleito de Duque de Caxias, Netinho Reis. Boa noite, prefeito. Boa noite, Ricardo. Uma alegria muito grande. Queria agradecer a Deus, ao senhor, para abrir as suas portas, para a gente falar um pouco de política, falar do futuro de Duque de Caxias e do nosso estado do Rio de Janeiro. Netinho, fala um pouco sobre a sua vitória, fala um pouco sobre como você conseguiu essa vitória tão retumbante, porque você começou a eleição numa posição em desvantagem em relação ao seu oponente, e aparecia em todas as pesquisas que ele estava na frente, mas na reta final, 30 dias finais, foram decisivos para você trocar de posição, avançar a ponto de levar no primeiro turno. Como é que se deu isso, Netinho? Como é que foi esse processo que acabou resultando nessa vitória tão retumbante? Primeiro, Deus que guarda a gente para acordar cedo, trabalhar muito, mas o segundo foi a união. A gente montou um tronco muito forte, bem unido, times capacitados, e a gente planejou a campanha toda pré, e depois a campanha, a gente fez o mesmo detalhe, todos os dias já estava tudo planejado muito tempo antes. Então, os 30 dias finais, a gente botou um acelerador bem grande para finalizar a eleição no primeiro turno. Você não se surpreendeu com esse resultado? Você esperava esse resultado? Já no primeiro turno? Porque todo mundo já tinha, nos últimos dias, eu recebi várias pesquisas que já mostravam você na frente, mas não ainda ganhando no primeiro turno. Você estava na frente ali, algumas pesquisas, 10 pontos, 8 pontos do seu adversário. No final, você deu uma catapultada, deu uma disparada, e isso foi resolvido logo na primeira rodada. Quer dizer, na avaliação interna de vocês, já estava, digamos, no trekking que vocês faziam para acompanhar o desenvolvimento da campanha, já mostrava que o crescimento era contínuo a ponto de resolver no primeiro turno a reeleição? Não, sem dúvida. Eu falo que eu vim da iniciativa privada, 13 anos. Então, eu respeito muito a ciência, os números e as estratégias que a gente quis na campanha. Os adversários ficaram muito numa de atacar, 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 e não era o que o eleitor queria. O eleitor queria saber de futuro, de propostas, e foi o que a gente fez. A gente pisou no acelerador, mostrando para o eleitor que a gente não está ali para falar mal de alguém, fake news, a gente está ali para inovar, para trazer tecnologia. Isso, para mim, ficou claro. Quer dizer, obviamente que tem um legado de história da sua família, do seu tio, mas eu percebi que você... Você tem quantos anos, Natinho? 31. 31 anos. Quer dizer, ao lançar você, o Austin, o Rosenberg, enfim, a família, teve uma, digamos, uma inteligência política muito grande, porque, na verdade, a família Reis já está à frente da prefeitura de Duque de Caxias há quantos anos? A gente tem 32 anos de vida pública e de prefeito tem 8 anos seguidos, mas tem 12 anos de mandato. Então, repare, 8 anos seguidos, 12 anos de mandato, óbvio que isso, não é lá em Caxias, em toda parte do mundo, traz um certo, digamos, fadiga de material. Porque está 8 anos tocando a prefeitura, o ex-prefeito Cezar Maia, que dizia, depois de 8, 10 anos, acontece uma fadiga de material. E, na verdade, ao lançar você, foi uma renovação dentro da família. Foi uma mudança. O novo aconteceu dentro da própria família. Não foi mais o Austin que disputou a eleição, não é o Rosenberg, não é o seu tio que é deputado federal, foi você, uma pessoa absolutamente fora do mundo político. Então, ali, e isso se configura uma mudança. Uma mudança dentro do próprio grupo. E que enfrentou um candidato que representa a velha política, que já é desgastado de uma outra época, de um outro momento. É um candidato que teve importância em Caxias, mas lá na história, lá há 20 anos atrás. Então, ficou muito claro, a meu juízo, o confronto entre você, com 30 anos, e um candidato já ultrapassado. E eu acho que isso pesou muito na hora do eleitor apertar o botãozinho da urna. Netinho, como é que você projeta a Caxias dos próximos anos? O que você, obviamente, traz a sua juventude, traz o seu dinamismo próprio da sua idade, mas, além disso, o que você quer mudar em Caxias? Eu falo que o Duque de Caxias é a melhor cidade do Brasil. A gente tem o melhor espaço geográfico, uma cidade muito rica e um povo maravilhoso. E a gente construiu uma cidade que é entregada para a gente falida, com quatro folhas atrasadas, mais um décimo terceiro. Então, eu falo que o Aston Reis construiu o Duque de Caxias. Agora chegou a hora do Netinho trazer uma Duque de Caxias de excelência. Eu falo que eu vou fazer o básico bem feito. É trazer uma segurança pública, uma saúde, um meio ambiente, um transporte público, uma educação, tudo em alta excelência. A gente vai fazer o melhor. Eu vou focar porque já tem tudo construído. Antigamente não tinha dinheiro para pagar o salário, não tinha rua asfaltada, não tinha iluminação de LED, não tinha hospitais na cidade. Então, o Aston Reis demorou muito tempo para ele terminar tudo o que estava sendo feito. E agora precisava de um gestor, um cara que está com a visão no mundo moderno. E, claro, tem que ter união. Se você não tem união, você não consegue fazer nada. O grande segredo do sucesso é que a gente conseguiu botar no mesmo ônibus todos os políticos eleitos da cidade, governador. Isso é muito importante porque ninguém faz nada sozinho. Me diz uma coisa. Você tem, obviamente, vários desafios em várias áreas, na saúde, na educação, na segurança. Eu, assim, à distância, eu percebo que o grande avanço, se tiver que resumir, você vai me dizer, não, enfim, meu tio fez coisas em vários setores, tem grandes legados, mas eu, assim, vendo à distância, registro que o grande avanço se deu na área da saúde. Houve muita realização de Washington Reis na área da saúde, seja no Hospital Moacir do Carmo, na criação do Hospital do Ouro, enfim. Essa área, você reconhece que talvez tenha sido a área de maior avanço na gestão? Não, e eu tenho o prazer de ter nascido na política. Eu sempre acompanhei meus tios desde 2004. Eu estava lá na mão da pedra fundamental, criando o Moacir do Carmo, começando as obras. E eu era de uma cidade quando só tinha um duque. Não tinha quase nada de saúde em Duque de Caxias. Todo mundo tinha que sair. Eu nasci em Belfor Roxo, que não tinha maternidade. Eu tinha que ir para Petrópolis ou para o Rio. E a gente construiu uma cidade que hoje virou referência, que hoje o estado do Rio de Janeiro inteiro vai para a Duque de Caxias. Então é questão de muito orgulho que eu tenho do Washington Reis de ver, junto com todo o nosso grupo político, que foi fundamental para construir uma Duque de Caxias. Eu quero falar um pouco mais depois sobre os setores específicos, mas eu ainda quero, nesse primeiro bloco, abordar a questão da campanha. Como é que você analisou, como é que você julga, digamos, a participação do ex-presidente Bolsonaro na sua campanha, a importância desse apoio? Eu falo que união é tudo. E foi isso que o presidente Jair Messias Bolsonaro, que a gente fala sem presidente, deu para a gente lá uma responsabilidade muito grande. Porque você conseguir trazer ele duas vezes numa cidade, estando na pré-campanha, no último comício, foi fundamental para a gente chegar nessa eleição no primeiro turno. Sim. O governador Cláudio Castro também, digamos, teve um papel preponderante, porque eu sei que o governador apoiou muito a gestão municipal de Duque de Caxias. Não digo campanha, mas eu digo a prefeitura, a gestão do prefeito Wilson Reis. Houve muito investimento também, na época quando era prefeito, o seu tio Austin Reis, investimentos na área de saúde, convênios, enfim, investimentos expressivos que ajudaram, na reta final, a, digamos, a melhorar, a ter a imagem da própria administração. Mas como é que você, quer dizer, avalia e resume a força do governador Cláudio Castro na sua eleição? Eu falo que o governador Cláudio Castro e o Austin Reis tem a maior parceria da história de Duque de Caxias. Mas tem dois momentos que eu tenho que separar. O CPF do Netinho e o governo Duque de Caxias com o governador Cláudio Castro. O CPF do Netinho, o governador foi primordial, ele me deu todos os melhores conselhos que eu poderia ter na vida, aquele amigo fiel, me deu toda a equipe dele de trabalho, deixou à disposição, me deu todo o acesso a todos os parceiros dele de trabalho, quer desenvolver todo o segredo do Netinho de desenvolver como candidato, tem a mão também do governador Cláudio Castro, ele me ajudou muito, sou muito grato a ele. Você acredita que Duque de Caxias, diante de tantos desafios que são colocados, e um dos desafios que são colocados é o desafio da segurança pública. É óbvio que o prefeito não tem a função primordial de fazer o enfrentamento de grandes facções criminosas e tal. Essa é uma questão que tem que ter a participação do governo do Estado, da Polícia Militar e de outras forças. Mas como você, como gestor municipal, vai contribuir, vai interferir nessa questão? Seja através de instalação de câmeras, seja através da Guarda Municipal, seja através, enfim, de outras iniciativas que ajudem a reduzir o índice de crimes naquela região. Eu sei que a Baixada Fluminense, o Rio de maneira geral sofre com esse problema, mas a Baixada Fluminense ainda mais tem problemas sérios Duque de Caxias na área de segurança. Ricardo, eu falo que segurança pública é o número um. Se você não tiver segurança pública na cidade, você não vai ter empresa, você não vai ter igreja, você não vai ter farmácia, você não vai ter nada. Vai destruir uma cidade. Por isso que eu procurei inovar. Eu, que venho da iniciativa privada, eu falei o que tem de melhor no Brasil? Qual o melhor município? E eu fui copiar e olhar para trazer o meu programa de governo. O que você foi, por exemplo, olhar fora de outros municípios para implantar em Caxias, por exemplo? Quais são as ideias que você buscou? Eu vou começar, primeiro, é a Guarda Municipal Armada. Não tem nada mais importante que você ter uma viatura robusta, armamento pesado, rodando a tua cidade, e protegendo o patrimônio, que são nossos moradores. Agora, essa Guarda Municipal Armada vai ser toda a Guarda Municipal? Ou você vai formar um efetivo armado? E como é que você vai preparar? Porque você não pode entregar a arma na mão do Guarda, de qualquer maneira, porque pode dar problema. Tem que ter um preparo psicológico e técnico para ele trabalhar armado, né? É hipótese nenhuma. Vai ser um chamamento público para guardas novos, capacitados, vai ter treinamento muito pesado. E a gente, é o que eu falo, a gente está aqui para aprimorar. Começa pela Guarda, mas não é só isso. Tem as câmeras de monitoramento com reconhecimento facial, que é primordial. Já instalamos 300, eu quero botar Duque de Caxias, igual um Big Brother, o terceiro... Quer botar mais quantas? Aí mais... Eu quero botar o máximo possível. Possível, sim. Eu quero deixar a cidade um Big Brother. E tentar muita parceria com a iniciativa privada, usar as câmeras dele. Primeiro ato nosso, o gabinete nosso, lá em Jardim Primavera. Sim. Eu já vou botar o gabinete do prefeito lá, no centro de comando e controle. Vai ser olhando muito para a segurança pública. Eu vou ficar lá, estar lá do lar, porque eu falo, sem tecnologia você não avança em nada. Sim. O terceiro é o ProEis, que é um grande sucesso, parceria com a Polícia Militar. Parceria para aumentar o efetivo. Você já tem ProEis lá em Caxias. Mas você vai aumentar? Temos na Praça do Galo, temos na Apoteose, temos Jardim Primavera, Santa Cruz da... E é aumentar. Você está conectado, eu falo que o segredo de qualquer sucesso de uma gestão é estar todo mundo interligado e se comunicando diariamente. Eu vou estar sempre interligado com o secretário de Estado, com os batalhões, porque a gente precisa do Duque de Caxias do futuro, primeiro com segurança. E o outro é a segurança presente, que salvou o nosso centro de Duque de Caxias. Quando o governador Cláudio Castro, em parceria com o Alston Reis, botou, a gente também tem que ampliar esse programa, que é muito importante. Ali tinha também aquele centro de comando e controle, que seria uma coisa integrada de várias regiões, não só de Caxias, mas um centro de câmaras que alcançaria até a Angra dos Reis e tal, um grande centro de comando e controle que o ex-prefeito Alston Reis idealizou. Há quantos anos desse projeto? O que já foi realizado? O que falta ser realizado? Como é que está isso? Por isso que eu vou botar eu instalado lá. Eu acho que é um grande sucesso e é trazer os prefeitos das outras Baixadas Fluminense, até Angra dos Reis, para conectar e dividir com a gente. Quanto mais você une prefeito, você diminui o custo de uma empresa. Mas ele já está instalado, vai ser instalado, já está a parte pronta, como é que impeta isso? Já está funcionando, hoje já está em andamento, já teve muitos casos já que a gente preveniu, foram solucionados, e eu estou muito orgulhoso, eu acho que é um dos maiores programas que a gente tem na cidade. Sim, já produz resultado objetivo na questão da segurança pública, isso é extremamente importante. Eu vou fazer um intervalo e na volta eu quero falar um pouco de saúde pública. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, já. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o prefeito eleito Netinho Reis, de Duque de Caxias. Netinho, saúde pública, como falei no bloco anterior, tem muitos avanços registrados na gestão do prefeito Austin Reis e também agora do Wilson Reis. Mas eu queria saber o que você vai avançar. Quer dizer, tem o Hospital do Ouro, que é um sucesso retombante, recebe gente do estado inteiro para fazer cirurgias e tal. O Almoço do Carmo, o Hospital Alcológico, ele também criou o Hospital do Coração. O que você pretende mais fazer nessa área que é tão estratégica e é uma área que a Baixada se ressente tanto de hospitais de bom nível para atender a população? Primeiro, vou fazer uma gestão eficiente, começando trazendo a tecnologia. Vou criar o aplicativo Saúde Já, para dar para o morador de Duque de Caxias marcar seu exame, sua consulta, sua tomografia, dentro da sua casa sem depender de ninguém. E também receber o resultado. Você diminui o tempo na fila, esse vai ser o primeiro objetivo nosso. O segundo é terminar a construção dos hospitais que estão em andamento. Tem o Hospital do Terceiro Distrito, e o Hospital do Quarto Distrito, que eu vou concluir e entregar a população. E, claro, vou aumentar os UBS, os PSFs, para ficar mais perto do bairro e dar o atendimento que a nossa população merece. E sem falar, Ricardo, do atendimento 24 horas. Muitos bairros de Duque de Caxias precisam ter o atendimento básico, um posto 24 horas. Então, todos os bairros que eu ver que precisa, nós vamos implantar. O que seria o Saúde Já, esse aplicativo que você está dizendo? Como é que ele funcionaria? Como é que é isso, exatamente? Eu falo que a tecnologia, ninguém consegue viver sem WhatsApp, Instagram, Facebook, e a gente quer trazer isso para a prefeitura. Ou seja, o morador de Duque de Caxias vai marcar consultas e tal através da internet, tudo, através de um aplicativo. Exatamente isso. Imagina o morador ter acesso a todos os hospitais da saúde, todos os serviços, porque a informação, às vezes, o cara não sabe onde tem. Às vezes, eu tenho um médico do lado da casa dele, e ele não tem essa informação. E fora o tempo na fila que o cara fica para marcar um exame ou uma consulta. Disso a gente vai acabar. Sim, sim. Você tem ideia, não sei se, qual é o tempo de espera para se obter procedimentos, a fila de regulação, do XIXEG, lá em Duque de Caxias, quer dizer, população, há como se reduzir essa espera para procedimento, para cirurgia, para atendimento. Como é que, qual é a situação atual e o que você pretende fazer? Porque esse é um problema que acontece em todos os municípios. Todos os municípios têm uma espera, em alguns, mais prolongada, em outros, nem tanto, para procedimento, seja ele de qualquer natureza. É o que eu falo da minha experiência na iniciativa privada. algum município que está certo, está fazendo melhor, eu copio e colo. E é isso que eu vou trazer para a Duque de Caxias. Você já foi visitar outras gestões, outros municípios, outras experiências? Foi o grande sucesso do meu programa de governo. Tudo que eu prometi, eu tirei copiado de algum município. O aplicativo Saúde Já foi a mesma coisa. Em Vitória já está funcionando com muito sucesso, uma das maiores saúdes do Brasil, já tem cinco anos. E é isso que eu falo. Não é prometer e não saber como fazer. Você, quando promete uma coisa, você já tem que ter... Estudado, já planejado. Em Hospital do Olho, eu tive participação dela. Eu fui lá, a gente imitou lá em São Paulo, copiamos e fizemos o melhor. Então, eu falo, você tem que copiar o que tem de melhor para trazer para o seu município. E o... a questão... Dá para fazer tudo isso? Eu sei que você está com muitas ideias, eu sei que você está com... Obviamente que assumindo a Prefeitura, com muitas iniciativas. Mas dá para fazer tudo isso? O que eu quero dizer? Qual é o orçamento do Duca de Caxias? Você pega uma cidade rica, igual Caxias... Qual é o orçamento lá? 5 bi hoje. 5 bi. Vai chegar 5 bi. Vai chegar 5 bi. Mas Caxias tem muitos serviços. Muitos serviços. Então, você tem que ter parcerias. Sem governo do Estado, sem governo federal, sem deputados federais, sem senadores, você não governa, não promete nada. A folha compromete quanto desses 5 bi aí? Hoje, a folha do Duca de Caxias, você pega 50% do orçamento está comprometido. Então, é muita coisa. Mais de 2 bilhões na folha. Mas o problema são os serviços ainda. Porque a cidade não é só folha. E eu falo para você, Ricardo, não tem nada mais precioso que a União. A União de parlamentares... Você tem capacidade de investimento? Você tem, quer dizer, desses 5 bi que você diz que está no orçamento para o ano que vem, você acha que vai poder investir quanto, mais ou menos? Eu tenho certeza que vai ser de emendas parlamentares. Emendas parlamentares. A primeira coisa que eu fiz, depois de ganhar a eleição, foi falar com o senador Flávio Bolsonaro, falar com o doutor Luizinho, falar com nossos três deputados federais eleitos da cidade, porque a gente precisa de investimentos e tem o dinheiro. Você pergunta para mim, Netinho, como foi feito uma Duca de Caxias toda asfaltada está terminando? O que o governador Cláudio Castro liberou o asfalto, iluminação de LED. você sem emenda não faz nada. O Hospital do Coração, o Gutenberg trouxe recursos para equipar os equipamentos e o Rosenberg fez a outra parte. Entramos no mercado popular que nós entregamos, o deputado Auro trouxe emendas, o deputado Marcos Tavares trouxe emendas para a gente fazer outras obras. É muito importante a união. Eu vejo muito político sem deputado federal prometendo tudo e depois ia governar como? Vocês têm o apoio ali de pelo menos direto, de três ou quatro deputados. Tem o Gutenberg, tem o Marcos Tavares e tem também o Auro, o deputado Auro, que são três deputados todos, de certa maneira, dentro do governo de vocês. Marcos Tavares não tanto, mas de qualquer maneira é muito ligado a vocês e tem os outros. O Auro participa. A esposa dele é sua vice, não é isso? São fundamentais os deputados federais e não é só eles. Os senadores também da República, os três estão apoiando a gente, isso é fundamental. E o governador do Estado que é um parceiraço. Eu falo que a gente vai trazer a casa do autista. O que não falta é deputado querendo mandar emenda ou governador querendo fazer. Porque os nossos projetos são inovadores pensando em futuro. E todo mundo sabe que é sério, a gente vai fazer. Não é projeto que não vai tirar do papel. Então toda a classe política do Estado do Rio de Janeiro está todo mundo, os principais deputados federais da cidade, não só de Duque de Caxias, mas fora de Duque de Caxias, querem ajudar a gente nesses grandes projetos. Você, com 31 anos, se torna prefeito. Você já era um empresário bem sucedido, isso aí é inegável. Mas o que virou a chave, o clique, para você deixar uma trajetória tão bem sucedida na iniciativa privada para entrar e ingressar também na carreira política, onde estão os seus tis, onde, enfim, todos os outros integrantes da sua família? Primeiro, Deus. Eu falar em aberto é até engraçado. Deus, eu peço orientação, ele que manda. Há quatro anos atrás, o Austin Reis queria que eu fosse vice-prefeito dele. e eu dei não ao meu tio. Imagina você dar não à tua família, aos teus tios que te criaram, porque eu não estava preparado, eu ainda estava terminando tudo que eu queria fazer na iniciativa privada. Depois que eu me realizei todo na iniciativa privada, eu falei, eu tenho que, agora, realizar na parte pública fazendo o bem, fazer diferente, fazer uma gestão inovadora, eu tenho que fazer coisas que eu já fui muito abençoado. Treze anos na iniciativa privada, de você conquistar tudo que você possa imaginar e muito mais, chegou a hora de eu trazer para a iniciativa pública uma gestão inovadora, pensando em futuro e jamais vista na cidade. Você, eu me lembro que o teu tio tentou fazer, trazer e tenta ainda trazer fábricas novas, investimentos novos para a Duca de Caxias. Você tem tido já algum tipo de tratativa ou pelo menos tem alguma coisa em andamento para atrair novos investimentos para a cidade, que isso é importante, né, você. O seu tio chegou a falar, inclusive, na possibilidade de atrair até fabricantes de ônibus elétricos, teve visitas na China que você também participou. O que é que tem de concreto ou pelo menos de possibilidade disso tudo? Eu falo que é fundamental a parceria da iniciativa privada com a pública. E Duca de Caxias ficou como referência em uma cidade sem valorizar o empresário. No Covid, o Austin Reis foi o único que não fechou Duca de Caxias. E isso vai ser primordial nos primeiros seis meses a doze de governo que já tem mais de seis empresas grandes se instalando em Duca de Caxias que vai gerar mais de três mil empregos. Agora já tem empresas se instalando. Hoje a gente está inaugurando nos próximos meses. Vai vir a Chopin com oitocentos empregos, a Obra Max com quatrocentos empregos, a Minuano da JBS, a Flora está trazendo mais empregos, um investimento altíssimo. O Grupo Chileno está trazendo mais de 300 empregos. A primeira fábrica da Coca-Cola cervejaria do mundo Duca de Caxias que foi escolhido. Mas o Racon já está lá há muito tempo. Não, mas vai ser a primeira cervejaria agora. Eles vão investir no mercado de cerveja a Teresópolis e aquela marca espanhola Estreva Galícia que vai fazer o maior investimento do mundo o primeiro em Duca de Caxias. Trouxemos a B&D, a concessionária para Duca de Caxias na entrada da cidade também vai inaugurar. Então, o que eu falo, o que salva uma cidade é a empresa. Se eu te mostrar o que é a Duca de Caxias quando chega uma empresa e antes, e a gente vai estar todos os nossos órgãos sempre à disposição para não ter burocracia, o empresário, eu que sou empresário, eu sei na pele o que é. Tem investimentos fora, é fundamental ter uma prefeitura que não atrapalhe, libera tudo rápido. Claro, a parte técnica sempre bem feita, mas você tem que pensar em futuro, começa pela geração de emprego. Essa é a grande questão. Enfim, essas fábricas novas, quer dizer, e esses investimentos públicos que você pretende fazer, quer dizer, também objetivam isso, aumentar a geração de emprego, porque esse é um problema que ocorre em todas as grandes cidades, em Caxias, inclusive. Como é que você vai enfrentar a questão da geração de emprego? Primeiro, eu vou criar um sistema chamado CIMI, Sistema Municipal do Emprego, copiei lá de Balneário, Camboriú. Eu vou integrar todo o comércio, indústria e prefeitura para você ter um emprego mais perto da empresa. Sim, sim. Eu vou ter os quatro distritos no banco de dados. E quando a empresa está lá, ela já vai saber o que está de perto e tem o outro que é o X da questão que é profissionalizar. às vezes você tem um emprego mas você não tem a mão de obra preparada. A mão de obra preparada. Aí a gente tem a FUNDEC que o Washington Reescriou em 2004 para profissionalizar nossos jovens. E eu vou ver o que a empresa precisa e a gente vai abrir o curso na FUNDEC em parceria. E isso é o futuro. Se você não tiver aberto a isso, você nunca vai perder o seu desemprego na cidade. Pode vir empresa, mas o emprego pode ir para outros municípios. E é primordial você qualificar a mão de obra da nossa cidade. Perfeito. Eu vou fazer um novo intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje com o prefeito eleito de Duque de Caxias, Netinho Reis. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo aqui o prefeito Netinho Reis, prefeito eleito de Duque de Caxias. Prefeito, transportes. Esse é um problema da Baixada Fluminense. O seu tio é secretário estadual de transportes, mas óbvio que esse é um problema. Transporte rodoviário, ônibus, sempre lotados, em péssimas condições. Os trens também são problemáticos. Quer dizer, o que você pode fazer em parceria com o teu próprio tio, com o governo do Estado, para melhorar a vida dos moradores da Baixada e principalmente Duque de Caxias em relação ao transporte? Ricardo, eu falo que o Austin Ray vai ter um cara ali no pé dele 24 horas para falar com ele. primeiro, botar essa supervia para fora, que eles estão acabando com o nosso Estado, nosso município. É um crime que eles fazem com o morador de Duque de Caxias e do Estado e eu tenho certeza que o governador Cláudio Caxias entendeu, vai botar ele para fora. Sim. Que começa pelo trem. Você tem que ter um trem digno, efetivo, que o morador chega rápido. Esse é o número um. Número dois, você lembra, no Covid, cortaram-se muitas linhas de ônibus e não podia licitar, não podia nada. E o morador não pode ter isso. Por isso que a gente criou e quer ampliar e melhorar é o ônibus com ar-condicionado tarifa zero que o morador não depende de ninguém. Ônibus com ar-condicionado tarifa zero, isso vai ser implantado? O prefeito Wilson implantou e agora eu vou ampliar. Implantou, implantou em quais? Parece que uma linha apenas, né? Implantou em que situação está esse projeto hoje? O que você vai fazer agora no seu governo? Eu vou botar nos quatro distritos de Duque de Caxias. Hoje funciona onde? Hoje na Vila Operária já funciona. Funciona na Vila Operária esse transporte tarifa zero? É empresa que explora o serviço subsidiada pela prefeitura? É a própria prefeitura? Como é que é executada esse trabalho? É da prefeitura, contratou uma empresa para fazer esse transporte. Imagina você para o morador tarifa zero tarifa zero de graça morador mas só dentro de bairros para ligar o bairro porque cortaram não dá lucro a empresa cortou e deixou o morador na mão só que a gente não pode a gente tem que enfrentar E você vai levar essa tarifa zero para que outros bairros? Os quatro distritos do Duque de Caxias Hoje está apenas no... onde mesmo? Hoje está na Vila Operária tem outros bairros Saracoruna já tem e é primordial você falar de uma cidade melhor começa pelo transporte porque o cara quer conforto dignidade Você vai levar tarifa zero para dentro do município? Tarifa zero nos quatro distritos do Duque de Caxias pode ter certeza E tem... a prefeitura tem caixa para executar isso? Claro a gente tem uma grande marca Ricardo a gente... 32 anos de vida pública a gente só promete que a gente pode cumprir a pior coisa do mundo é que quatro anos passam muito rápido e a gente está ali diariamente a gente mora na cidade o Aston Reis o Rosenberg o Gutenberg o deputado Auro o Marcos Tavares todo o nosso grupo político a gente presta conta por isso que nós fomos todos eleitos porque a gente está ali não falando para enganar a nossa população imagina a gente prometer um hospital do olho com a cidade quando tinha quatro salários atrasados e mais um décimo terceiro e a gente entregou em menos de um ano mas isso é segredo de que? união, capacidade a gente não é preguiçoso você pode ter certeza tudo que a gente está prometendo a gente vai entregar será cumprido vai ser cumprido sim em relação àquele projeto de levar as barcas para o Duque de Caxias como é que o que você pode dizer sobre isso? Minha mala já está pronta se Deus quiser o Aston Reis tem a grande missão de trazer o Warcraft para cá você vai na Nova Zelândia na Austrália ele tem que fazer essa agenda porque lá tem um problema de profundidade então você tem que trazer o Warcraft e é primordial essa embarcação o Warcraft ela navega com tranquilidade em situações como a de Duque de Caxias é isso que ele vai lá olhar como secretário para copiar para tentar trazer e essa é primordial porque a Washington Ruiz porque aí você tira da Washington Ruiz faz a ligação com o centro do Rio facilita enormemente não tem engarrafamento não tem congestionamento não tem nada é primordial é uma briga de muitos anos já pois é eu ouço isso há muitos anos isso é falado de maneira recorrente depois o assunto some ninguém fala mais nada aí enfim você acha que agora tem perspectiva de ser implantado eu tenho certeza que o Rio de Janeiro todo dia vai melhorando você vê a linha do metrô quanto tempo estava parada aprovou agora vai voltar as obras na metrô da Gávea então você tem que ter um cara na secretaria de transporte o cara está ali trabalhando todo dia o Washington Ruiz é incansável é um cara que gosta do trabalho o sonho dele é que o governo federal o governo estadual junto bota dinheiro à vontade para você trazer metrô ligando a baixada você fazer o que quiser só que infelizmente o dinheiro é curto e falta políticos quererem investir de verdade igual investiu no passado quando a gente trouxe muitas linhas de metrô para o estado do Rio de Janeiro exatamente outra questão importante nós temos assim de modo geral algumas questões que são estratégicas educação pública sabe que a educação a transformação só acontece através da educação quer dizer a médio prazo você só qualifica só melhora só promove a migração social de uma sociedade através da formação da educação como é que você vê o problema que tipo de projeto você tem para melhorar e qualificar a educação pública de Duque de Caxias você que é muito voltado à questão tecnológica você que valoriza muito corretamente a aplicação de dispositivos tecnológicos para aprimorar a gestão como é que a gente transpõe isso para a educação pública como é que hoje em dia as crianças todas são criadas próximas próximas a celulares a dispositivos ou seja é preciso integrar isso à educação e como é que você vê a questão e que tipo de inovação você pretende trazer para essa área primeiro é fazer o básico bem feito eu vim da escola pública me formei no seu cooperário tenho muito orgulho sou muito amigo dos meus professores imagina a alegria que meus professores têm de ter me formado e eu ter sido um empresário de sucesso e agora ser eleito prefeito de Duque de Caxias e eu fui ver isso qual o melhor município do Brasil que tem a melhor educação Sobral peguei o avião fui lá para Sobral e vi primeiro o maior segredo união união de professores diretores os resultados do IDEB de Sobral são fantásticos fantásticos eu fui ver o receito de sucesso primeiro união prefeito secretário diretores professores todos integrados querendo entregar o melhor servir o segundo você ter as fundações em parceria com a prefeitura lá você tem fundações Lema fundações Rávores então isso é muito que é uma parceria privada fundações privadas do empresário Lema enfim de outros mais que na verdade participam desses projetos e isso você tem que é o diálogo eu tive a audácia de falar eu venho da iniciativa privada você tem que dar mérito para o cara que está fazendo o diferenciado e eu botei no meu programa de governo o décimo quarto vou criar o primeiro décimo quarto da história do professor que atingiu a nota eu quero fazer um pacto com os professores quer dizer que o professor que atingiu melhor qualificar e o seu grupo não sei através de que medição se é o IDEB o IDEB através do IDEB você pagará o décimo quarto salário é foi o meu primeiro número um programa de governo lá a gente também tem os colégios bilíngue em tempo integral que está fazendo sucesso já construímos seis tem seis colégios bilíngues a ideia é ampliar muito mais chegar ao máximo possível então a questão do tempo integral você também porque essa é uma questão também importantíssima fundamental os pais vão trabalhar não tem como a criança voltar enfim na hora do almoço ou meio turno você vai ampliar o turno integral na cidade sem dúvida nenhuma vou ampliar muito eu falo que o jovem ele tem que entender todo dia que o futuro é a educação e claro eu quero garantir a alfabetização esse é o número um antes de querer inovar eu quero garantir que o cara sai igual eu saí da escola pública sim com o português e a matemática e a redação e também eu quero o plus eu falo que eu sou audacioso eu quero dar para o jovem do Duque de Caxias o que eu aprendi em 13 anos de iniciativa privada o primeiro é curso de educação financeira o segundo é curso de educação ambiental e o terceiro é curso de empreendedorismo que eu vou implantar em Duque de Caxias vai implantar curso de empreendedorismo educação ambiental e curso de educação financeira eu quero que um jovem saiba o que é juros de banco como ele aplica o dinheiro dele como ele pode melhorar as suas atividades eu comecei com 18 anos eu aprendi tudo isso no decorrer da minha vida eu não aprendi no colégio e isso eu quero trazer para a nossa cidade e o curso de empreendedorismo eu falo que o morador o meu sonho é que ver vários jovens e falar assim eu posso ser empresário eu vou quando eu me formar de 18 anos eu vou ser empresário a prefeitura tem algum tipo de projeto exatamente para fortalecer ou pelo menos vai ter na sua gestão o empreendedorismo exatamente isso quer dizer a pessoa que tem digamos o desejo tem ali o seu salão de beleza quer ampliar quer um pequeno investimento para fazer para multiplicar o pequeno investimento para fortalecer o empreendedorismo quer dizer você tem algum tipo de projeto nessa direção? nós temos a Fundec que profissionaliza o jovem para ele ter os cursos que ele possa abrir o seu negócio mas eu quero ensinar o cara a gerenciar o negócio dele é o curso de empreendedor que eu vou criar esse é o fundamental eu falo que a pior coisa do mundo é ver um jovem o cara vai joga lá o cara e fala faz aí mas ninguém treinou o cara não ensinou então você tem um curso que o jovem vai ser qualificado vai ser ensinado todas as linhas por linha você vê no Brasil inteiro tem vários cursos maravilhosos e eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na nossa gestão Netinho você nessas suas andanças pelo Brasil onde você foi mais? já falou que teve em Sobral já falou que também buscou lá enfim sugestões em outras cidades onde mais você buscou parcerias? pelo menos exemplos eu vou trazer o maior programa de SG da história de Duque de Caxias eu fui na Itália aprender sustentabilidade sustentabilidade que era uma cidade verde que era ser conhecido como o prefeito que mais plantou árvore tem um programa de lixo zero esse programa você viu e trouxe da Itália? da Itália em que cidade? da Itália Montelo e do que consiste exatamente esse programa? eu vou começar você está criando uma UTM unidade de tratamento mecanizada receber todo o lixo da cidade lá em Montelo recebe todo o lixo da Itália ele separa todo o lixo separa por qualificação e você depois industrializa ele todos os produtos básicos da prefeitura vai ser feito com o próprio lixo que todo mundo acha que é um problema eu vou mostrar para todo mundo da nossa cidade que o lixo não é um problema isso na iniciativa privada você tem trabalha com reciclagem quer dizer então obviamente você tem uma experiência pessoal que você vai transpor que vai trazer para a iniciativa para o setor público é isso que eu falo da minha realização me dói eu chego passo numa rua e está lotado de lixo isso não pode hoje o mundo moderno não aceita eu não vou aceitar lixo no chão lixo tem que ficar em contêiner fechado você vai na Europa na Ásia nos Estados Unidos eu graças a Deus tenho experiência no mundo inteiro proibido lixo no chão e a gente tem que mostrar para a nossa população nossos moradores que isso pode ser uma receita dele para interar numa compra de gás numa compra de uma cesta básica só para eu entender você vai montar uma UT como chama? UTM UTM que é uma unidade de tratamento mecanizado mecanizado e ali todo o lixo da cidade vai convergir para essa unidade é isso? isso e ali vai fazer a separação e o aproveitamento desse lixo não aí lá vai separar você compacta separou aí você manda para uma indústria manda para a indústria de reciclagem ele industrializa faz o produto e volta para a prefeitura para a prefeitura usar índices básicos perfeito saco de lixo papel higiênico hoje você pega escritório ou seja a gestão vai ficar sustentável do ponto de vista ambiental é o maior programa de ESG o que é ESG? ERIVAM no inglês que é meio ambiente social e a governança é primordial isso no setor de qualquer empresa hoje você olha todas as multinacionais está lá ESG e a gente vai trazer para a prefeitura essa cultura eu quero que todo secretariado quando joga o papel fora esse papel volta que a gente manda para uma indústria e volta o papel higiênico que eu vou usar nas escolas nas creches nas secretarias é educar e aprimorar é um desafio fantástico você está se impondo é uma revolução na gestão pública é por isso que eu fui eleito no primeiro turno suas mentas são audaciosas é por isso que eu fui eleito no primeiro turno Ricardo eu procurei mostrar isso para a população e ela entendeu que não é uma continuidade é uma renovação mas com segurança porque o que acontece a nossa nossa cidade em 2012 pediu renovação e a gente deu uma chance para uma renovação foi um desastre o cara prometeu não entregou nada e deixou a cidade sucateada hoje a renovação do Netinho que a população pediu tem a segurança junto não só do Austin Reis mas de todos os deputados eleitos do Bolsonaro do governador Cláudio Castro dos três senadores então é esse cheque em branco que fez os 54% da população confiar no Netinho de 31 anos o que eu estou falando essa revolução acredito no nosso potencial perfeito vamos ao rápido intervalo o jogo do poder volta já já hoje com o Netinho Reis prefeito eleito de Duque de Caxias voltamos com o jogo do poder recebendo aqui o prefeito eleito de Duque de Caxias Netinho um dos pontos do seu programa que foram muito destacados esse ponto foi especialmente destacado é a casa do autista que você se inspirou numa experiência em Balneário Camboriú fala um pouco sobre esse projeto qual é a extensão desse projeto qual é o resultado que esse projeto pode produzir em Duque de Caxias Ricardo veio lá de casa eu tenho uma sobrinha autista de seis anos chamada Helena que é o amor da minha vida manda em mim demais e a gente sempre falava que a gente queria fazer alguma coisa pelos autistas fazer algo no privado mesmo aí eu ficava pensando mas só o público que tem como fazer em alta escala sempre falava isso com a minha irmã com o meu cunhado e quando chegou essa oportunidade de ser candidato eu falei eu quero fazer o maior programa para as crianças autistas e fazer um governo pensando na família pensando nas pessoas quero ser lembrado como prefeito que mais cuidou da família de Duque de Caxias por isso que eu fui em Balneário é o maior aparelho público da América Latina hoje o mais moderno e eu fui lá olhei cada detalhe como funciona essa casa do autista eu falei assim eu tenho que trazer alguma coisa diferente desde que você pisa já é todo sensorial para o autista e o que me deixou mais apaixonado é ver meu cunhado que eu fiz questão de levar tem gente que quer saber de tudo eu não eu gosto de andar sempre com um especialista do ramo e quem é especialista é quem vive minha irmã vive isso meu cunhado há cinco anos tendo essa experiência dentro de casa e tentando sempre os melhores profissionais e quem ajudou sempre minha irmã foi um outro amigo meu que tem um filho e foi ajudando você vê como isso é importante essa troca de experiência aí eu fui lá na Cristina uma secretária eu tenho uma vice-prefeita Aline que também é assistente social que também pega muito nessa causa e a minha noiva que vai ser futura esposa agora que também vai vai se esforçar muito nesse programa e elas encaixou todo mundo junto no mesmo objetivo de cuidar das pessoas então eu fui lá copiei todo o projeto falei mais do que de caixinha cinco vezes maior que balneário então eu vou botar no meu discurso que eu vou criar a maior da América Latina e a mais moderna e isso a população quando olhava vídeo olhava o projeto e olhava o discurso ela via sinceridade o autista vai ser levado para essa casa lá recebera todo tipo de orientação todo tipo de tratamento multidisciplinar com vários profissionais é isso? é isso mesmo mas também começa na escola também vão reforçar a escola que é primordial mas também entra a casa do autista vai ser um dos primeiros atos do governo vai ser a casa do autista e o terceiro é a casa da família porque a gente não entende as pessoas acham que é só a criança mas também tem a pai e a mãe também às vezes o cara não sabe como cuidar é uma coisa muito nova então como eu tive essa experiência dentro da minha casa com a minha irmã a gente vai criar a casa da família para acolher a mãe e o pai e dar todo o suporte necessário de psicólogo de tudo para o cara também continuar dentro de casa da mesma forma a gente tem que unir escola a casa do autista e a mãe e o pai para dar para a criança o melhor tratamento e a melhor dignidade que ela merece e essa casa do autista você em quanto tempo pretende implantar lá daqui a um ano qual é o seu projeto é engraçado que ela fez tanto sucesso né Ricardo que eu falo assim na campanha eu vou criar uma aí todo mundo não tem que criar um por distrito todo mundo ficou apaixonado quer mais todo mundo não porque é uma coisa que não tem no particular e eu meu primeiro ato eu tenho que entregar a casa do autista o mais rápido possível vai ser assim uma prioridade eu já estou esses três meses é muito bom você já ter um governo que você dialoga bem já estou falando com o Wilson já procurando terreno já falando da necessidade porque assim que eu assumir a prefeitura dia primeiro vai ser um dos primeiros atos meu como prefeito de Duque de Caxias outra iniciativa que você apresentou como mudança interessante foi a casa da família o que é exatamente a casa da família explica pra gente é para ela acolher a família de Duque de Caxias como é que é isso acolher a família como é que você todo mundo tem um problema tem um problema do emprego tem um problema de algum tratamento que precisa às vezes de uma terapia às vezes de um psicólogo vários é vários é vários é vários problema de saúde também é várias coisas dentro de um lugar só e ela acolhe o sistema do emprego o CIMI vai estar dentro da casa da família advogado você precisa ver um advogado vai ter voluntários para dar assessoria lá em Balneário que eu copiei de lá são 245 voluntários e tem 180 na fila para virar voluntário então é é uma coisa mágica eu falo que é uma é o maior programa nosso de cuidar das pessoas e Duque de Caxias é muito grande então a gente vai ter a matriz mas vai ter que ter muitos polos dentro dos distritos para cuidar da nossa família investimento é muito grande para uma casa da família dessa o investimento será muito grande graças a Deus todo investimento já tem receita porque os deputados federais a gente bota eles para brigar entre si tem três quem quer levar a fama então é melhor os três mandar o dinheiro rápido esse que é o bom de Duque de Caxias eu tenho três federais os programas são inovadores e não existe no estado do Rio de Janeiro ou no município de Duque de Caxias então todo mundo quer essa foi a grande vantagem que eu consegui mostrar para todo mundo que eu quero fazer uma coisa séria e quero para todo mundo não quero as pessoas falam assim você vai assumir a prefeitura de Duque de Caxias com um projeto realmente revolucionário em todas as áreas quer dizer na verdade você está inovando enfim de maneira absurda tudo o que foi feito na administração pública em Duque de Caxias em qualquer outro município está trazendo ideias novas e se implantadas vão realmente mudar o paradigma da administração pública na cidade parabéns e governar para todos Ricardo eu falo que o político isso eu dou um conselho para todo político que vira prefeito ou presidente ou governador você ganha com 54 com 60 mas você governa para todos e a nossa missão em Duque de Caxias a partir do dia 1º de janeiro é que todo mundo que não votou na gente não acha que eu não vou olhar você é o prefeito de todos agora eu sou o prefeito de todos eu vou olhar para todos os setores todas as linhas e eu quero melhorar a cidade a gente não é perfeito a gente tem defeito mas por isso que a gente quer ficar em volta de várias pessoas para ajudar a gente a fazer um governo melhor e quando eu brinco que tem 3 deputados federais as pessoas acham às vezes olha o Gutenberg que é meu tio fala não ele vai puxar a sardinha para o Guti não vou puxar a sardinha para os 3 são os 3 eleitos pela cidade eu preciso dos 3 agora quem não quiser trabalhar eu também sei cobrar lógico e eu vou ser um cara ali um cacique ali que eu vou cobrar diariamente eles resultado que a gente precisa prefeito eleito Netinho Reis foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite obrigado Ricardo aqui no jogo do poder sucesso na sua gestão do Gui de Caxias é um grande orgulho muito obrigado por abrir as suas portas e tenho certeza que esse bate-papo foi muito bom prometo vir mais vezes eu espero que venha outras vezes para continuar e falar como está indo a gestão depois de ter assumido o cargo tão importante de prefeito de uma das maiores cidades do Rio de Janeiro e a maior da Baixada Fluminense obrigado obrigado gente obrigado a você que nos acompanhou pela rede CNT de televisão o jogo do poder como sempre volta no próximo domingo às 10h40 muito obrigado pela sua audiência tenham todos um bom final de domingo uma boa semana e até lá tchau